E aí Corta a linha dele, corta a linha dele Cortou a linha dele? Monta a placa Corta a linha Corta a linha Pegaram o pipa lá, pegaram o pipa lá Não, estamos na minha ainda Hashtag chateado Pelo amor de Deus Cortar na mão mais não Mais nada É não, mas que a linha Passa a linha Tá fazendo alguns dois Você é louco Escapou Ai 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 Pegaram ali Pegaram lá Rapaziada aqui E aí E aí E aí E aí Tá com vergonha né Não Se inscreva no canal Cleber Maroles 0 1 E aí E aí E aí E aí E aí Olha o Passadão Olha o Passadão Olha o Passadão Caralho Ah